Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro a partir de agora. Vamos falar em esporte aqui no Esporte na TV, na Vale TV. Hoje, quinta-feira, um dia muito ruim para o Novo Hamburgo, temporal de pedras, granias. E realmente o Novo Hamburgo declarou calamidade pública, e até para que possa receber ajuda do governo, mais de 300 casas destelhadas. Os bombeiros e a Defesa Civil estão ajudando a colocar lona, inclusive a lona desapareceu do comércio. Não tem lona mais preta quase para vender, porque todo mundo buscando as zonas, mais de 300 casas, Bairro Mavera, Santo Afonso, Rondônia, Canudos, realmente há muita pedra. Era a previsão que isso ia acontecer e acabou acontecendo hoje, na parte da manhã, aqui na cidade de Novo Hamburgo. E o tempo continua, né? O ruim dessas casas que foram destelhadas, que a chuva continua e aí as pessoas têm que se proteger e colocar uma lona até para proteger os móveis e os restos dos utensílios da casa. Lamentável, né? Isso que aconteceu aqui em Novo Hamburgo nessa manhã. Mas não pudemos parar. E aí vamos continuar. Lembrando que o São Paulo ontem perdeu o jogo para o 2x1, para o Nacional de Medellín e acabou ficando fora da competição. Então, eu não sei se para os times brasileiros se é ruim ou bom. Talvez agora o São Paulo vai só se dedicar ao Campeonato Brasileiro e pode aí subir. Se tivesse ainda nas duas competições, os outros times brasileiros iam agradecer, porque ao menos ele ia se preocupar um pouco do campeonato pela Copa Libertadores. Mas vamos ver o que vai acontecer agora com o São Paulo, que já está perdendo alguns jogadores aí na janela. Um deles é o Ganso. E eu acho que no São Paulo nunca foi aquele jogador que nós conhecemos do Santos. Nunca disse por que veio. Então, acabou aí não vingando lá no São Paulo. Por isso também parece de malas prontas e vai seguir o rumo dele. O Internacional apresentou a semana o Falcão, que já está treinando, já está pedindo apoio do torcedor, já vai estar no banco no domingo, quando o Internacional estiver recebendo aqui o Palmeiras, o atual líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai viajar e enfrenta o esporte. O esporte que é o ex-time do Falcão. Então, essas coincidências do futebol. E será que os torcedores gremistas vão torcer pelos colorados para tirar pontos do Palmeiras? E será que vai adiantar o Internacional tirar pontos do Palmeiras? O Grêmio vai conseguir lá em Recife tirar pontos do esporte e se manter ali no grupo de elite, entre os quatro melhores do Brasil. Mas tudo isso é assunto que a gente vai desenvolver durante o programa, porque hoje nós temos um convidado especial aqui, porque não é todo dia que um clube faz 82 anos. Então, olha quem está comigo aqui. O diretor... É diretor, não é o presidente do... Ah, o vice-presidente. Diz que o vice está mandando mais. Olha, o presidente, cuida aí, hein? O pessoal está... Os vice estão derrubando o presidente. Os vice estão derrubando. Na presidência da República, o vice já assumiu, no lugar da presidente, na Câmara dos Deputados também. Olha, os vice realmente... Mas eu sei que lá é uma equipe... Estou brincando, porque a gente conhece muito bem o Tuca há muito tempo. E o Tuca não é o presidente, porque também não quis. Mas é um trabalho, um colegiado lá, e a gente sabe do trabalho deles. Ficou uma satisfação recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Você parece que só sai de casa em sexta-feira, né? Só vim em sexta-feira aqui. Aí eu disse para o Daniel, Daniel, disse que tu vai estar na quinta aí, aí ele vem e aí eu vou estar aqui. Não, então é uma brincadeira. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Satisfação voltar ao esporte na TV. E realmente, estamos lá no americano, né? O Carlos, nosso presidente, não gosta muito de sair à noite, né, cara? Por isso ele não vem no programa, na TV. Mas estamos aí, vamos falar sobre esporte e sobre os 82 anos do americano, que acho que é uma data bem significante, né, cara? Os 82 anos foi comemorado essa semana, né, Nath? É, a data mesmo foi terça-feira, dia 12 de julho. 12 de julho. De 34 foi o. De 34. Fundação do americano, né? Fundação no americano. Bom, são 82 anos. O americano sempre foi um time amador, né? Sim, sempre foi um time amador. Amador que hoje não existe mais. Hoje não existe mais. E era o amador que era muito mais forte que o profissional hoje. Hoje, inclusive, muito mais caro, né? Tinha times que reforçavam mais que time de segunda e terceira divisão aí. É, eu acho que isso foi um dos motivos que levou à falência do futebol amador no nosso estado. E olha, e nós tínhamos forte, nós tínhamos lá, como é que é, a série verde, amarela e branca uma vez, e tinha. E depois, aqui na nossa região, aqui por muito tempo tivemos times, eu me lembro quando eu fazia cobertura, aqui na nossa região, tivemos o Lomba Grandense. Aqui em Nova Iorque nós tivemos o Olaria, que foi campeão em 60. Os três tradicionais de Nova Iorque foi americano, São José e Lomba Grandense, né? Não, mas o Olaria foi campeão antes disso, o Olaria foi campeão em 60, em 60, né? Ah, eu tinha um aninho, cara. Em 60 ele foi campeão e tivemos, tu disse, o Onze, tivemos o São José. Esse eu me lembro, né? Tivemos o americano, o Lomba Grandense, né? Esses times disputaram o estadual. Aqui em Novo Hamburgo era considerada a quarta categoria, não sei se tu te lembra, quando jogava Madureira, Adams, é. Então era a quarta categoria, chamava de quarta categoria, né? Porque era a federação também e hoje, infelizmente, depois tivemos um campeonato forte com a Associação Sapiranga, 15 de novembro, americano, o Ipoti, a Vila Rosa, o 7 de setembro, o União, né? E tinha lá, e o Birabá tinha os dois times. Nova Petrópolis. Tinha o Madrid de Caxias, tinha o Juventus de Caxias. Tinha o Bambu, tinha aqui o... Tinha o Nacional de São Leopoldo, o Juventus de... O Sapucaense, na época, também era amador. E o Lansu. Olha, tivemos realmente muito forte, né? Eu peguei a minha época de amador, nós tínhamos mais de 100 clubes. Você começou no amador, começou primeiro no americano e foi para o Novo Hamburgo, ou primeiro no Novo Hamburgo? Você jogou na categoria de base no Novo Hamburgo. Eu comecei no americano, eu comecei nem escolhido no americano, depois no juvenil do americano em 78, né? Aí eu, em 79, eu fui para o Novo Hamburgo, fiquei até 82, aí parei com o profissional, voltei para o amador de novo no americano, em 83. Joguei um quadrangular final com o americano, aí depois saí, joguei no Cairu. Quando o americano não participava, foi quando eu saí no... Fora disso, só joguei no Novo Hamburgo e no americano. No americano. Vamos lembrar, sim, nomes que passaram, assim, tu te lembra, tu que está lá. Eu, lógico, vi alguns jogadores importantes, né? E não tão jogadores que jogaram bola, mas conheciam do Paçoca, né? Que era o Hélio Fields, né? Mas o jogador, assim, vamos dizer, que foi, além do amador do americano, né? Foi o Jaime Fields. O Jaime Fields, né? Jogou no Internacional e depois jogou no Novo Hamburgo, assim que eu me lembro, né? Teve jogador, teve o Pedrão, o zagueiro, que foi para a Chapecoense, do americano. O Jair, goleiro, que veio do 15, veio para o americano, também foi para a Chapecoense, na época, né? E o Bebeto, também, jogou profissional, né? O Jair Cardoso. Eu conhecia como Jair, né? É, o Jair, sim, o Jair Cardoso. Você é como Jair. Aí tinha o Novaes, né? O Novaes. O Morir, o Ratão. Tinha um meio campista. Um motor muito bom, meio de campo. Esse já é antes de mim, aí, né? Bem antes de mim. Eu já peguei os pessoal jogando no março, né? O Joca, chegou a jogar com o Joca. O Joca, Ponto Esquerda, né? O Joca, Ponto Esquerda. Filho do Gato Preto. Filho do Gato Preto, trovador. Isso aí, cara. Estudava comigo, o São Leopoldo e... Tinha o Jorginho Louco, que eles chamavam. O Jorginho Louco, que era o Jorginho e o Joca, que vinha de São Leopoldo. De São Leopoldo, Jorginho e de São Leopoldo. Tinha o Sérgio Reque, também. Ah, o Sérgio Reque, eu estava lembrando. Esse é o cabeça, o jogador, era cabeça de área, vamos dizer assim, naquele tempo, era o centro-médio. Era meia, cabeça de área era o Flavião, né, cara? Tinha o Flavião. O Flavião que foi um... É, o Flavião eu conheci já... Foi uma fera assim, o Flavião já conhecia o Flavião já de zagueiro, né? É, o Flavião não foi profissional, porque naquela época... Meu Deus do céu. Ele preferiu trabalhar e jogar. Hoje seria rico, né? Seria, com certeza. Mas e aonde ele passou, o Flavião? Bah, ele jogava, eu via ele jogar no Estância, eu via ele jogar no Flor da Rosa. Jogou no 15 também. No 15. Na Associação Sapiranga. A Associação Sapiranga jogou, mas ele jogou mais mesmo. Ele só saiu do americano também quando o americano não jogava. É, jogou. Do contrário, ele sempre jogou no americano. Eu não sei se ele não chegou a jogar no São José também. Será que ele não jogou no São José? Jogou no São José. Quando eu joguei no Cairu, ele jogou no São José. É, não, mas o Flavião... Quando eu digo, Tuca, tu foi profissional, e eu acompanhei a Vaz, acompanhei o Amador, acompanhei, e vez em quando eu vou fazer alguns comentários para a Rádio Web, galera, de Porto Alegre, jogos do Grêmio e do Internacional, e aí eu olho lá jogadores que jogam no Grêmio e no Internacional hoje que não sabem dominar uma bola e que não sabem de bola. Antes de primeiro, o cara que soubesse jogar, que jogava bola, ele tinha que saber de bola. Hoje não precisa mais. Hoje tem que ter força, né? E aí eu digo assim, pô, eu vi jogadores que jogavam e os caras ficam me olhando assim, pô, esse cara não entende nada de futebol. Mas olha, vi jogadores que jogaram esses amadores que hoje seriam um rico milionário porque iam ganhar muito dinheiro. E aí tu vai ver um jogo de Grêmio e Internacional, estou dando Grêmio e Internacional com nossos grandes aqui, mas tem jogadores do Grêmio e Internacional que não sabe dominar uma bola. É, não sabe dominar e não sabe passar, que a maior dificuldade hoje do jogador profissional que a gente vê aí é o passe, né? E eles treinam todo dia. Isso é fundamental, né? Num jogo de profissional aí, cara. Mas é... Treinam todo dia, de manhã e de tarde, muitas vezes, nos campos que hoje é um tapete, chuteira hoje que não pesa nada, né? Com médio, com essas bolas aí que... Se tu for analisar esses detalhes aí, tá louco, meu. É, é. Mas isso nós vamos falar em seguida aí, vamos falar um pouquinho mais desse aniversário que vai acontecer, essa grande festa no sábado à noite, lá no Sociedade Canto de Progresso, mas depois da mensagem dos nossos apoiadores aí. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.